Olá pessoal, estamos aqui para o vídeo de respostas de sábado, já estamos no número 43. Bom, antes de mais nada vou dar alguns avisos, aviso eu estou no Instagram, então entra lá no Instagram, me procura lá, posta algumas fotos dos equipamentos que eu coloco à venda, dos meus mesmo, tem bastante coisa lá, bastante foto, estou tentando colocar fotos todos os dias lá. Bom, que mais? Outro aviso, queria agradecer a todo o pessoal que faz comentário aí, que não sejam as perguntas, que eu já vou citar sobre isso, mas gostaria de agradecer a todo mundo, as pessoas que fazem os comentários, eu leio todos os comentários. Uma coisa que eu queria dizer que é amplo para todo mundo é a seguinte, venda de equipamento, às vezes eu mostro o equipamento aqui, e a pessoa pergunta, você vai colocar venda? Não, venda de equipamento é só aqui no canal. Então o que acontece? Se você tem interesse em comprar algum equipamento, se inscreve no canal, assina, ativa o sininho, e assim que eu coloco o equipamento à venda, você vai ficar sabendo e você vai ver o vídeo lá, e logo vai ter na descrição, você vai encontrar o link para o anúncio do equipamento. O que mais? E amanhã? Domingo? Sei lá, vamos fazer uma live ou vou fazer um vídeo? Não sei ainda, deixe no comentário aí se você gosta, prefere a live, um vídeo qualquer aí que eu possa colocar, ainda não sei o que eu vou fazer amanhã. E aí gostaria de falar sobre o vídeo passado. O vídeo passado, para quem não sabe, eu tive que fazer na rua, muitas, muitas, poucas pessoas, poucas pessoas assistiram, inclusive por isso que tem poucas perguntas, eu estou enrolando aqui um pouquinho agora, mas o vídeo passado eu tive que fazer na rua, como o pessoal viu hoje, ainda bem, estou fazendo aqui em casa mesmo, agora é sexta-feira à tarde, eu faço um pouco antes. E para você que entrou nesse canal, não sabe do que eu estou falando, normalmente os vídeos de sábado eu faço uma resposta do que o pessoal perguntou. Então nesse vídeo da semana passada, que eu fiz na rua, eu tive que fazer uma live improvisada para responder lá as perguntas que as pessoas fizeram, eu respondi lá algumas perguntas e nesse vídeo as pessoas fizeram outras perguntas para eu responder nesse vídeo de hoje, no caso. Então se você tem alguma pergunta para fazer para mim, por relação a equipamentos de som, deixe nesse vídeo aqui, nos comentários desse vídeo, você vai lá, faça a sua pergunta, e semana que vem eu vou tentar responder da melhor maneira possível. Então eu agradeço o pessoal que assistiu da semana passada, teve baixa visualização, vou deixar esse vídeo aqui da semana passada, assiste lá para você ver. E é isso aí, o que mais que eu tinha para falar? Ah, com relação à venda, então venda de equipamentos. Ah, alguém veio me perguntar, está vendendo esse C696? Não, não está à venda, todos os equipamentos à venda, como eu já disse, repetindo, vão estar no canal aí, eu ponho o vídeo e já ponho o link no mesmo momento. E com relação à compra, o pessoal vem e pergunta, você está comprando isso, compra isso? Compro sim, tá? Então sempre estou comprando, se você tem aí fita, fita virgem, equipamentos de som, qualquer coisa que você não queira mais e queira vender por um preço razoável, né? Não por aquele preço que você vai anunciar, lá vai ficar dois anos para vender, deixa aqui no comentário, eu vou te passar meu telefone e você manda algumas fotos para mim, tá? Outras pessoas perguntam, ah, me passa teu telefone, é uma pergunta que tem aqui, vou deixar para eu responder depois. Bom, então vamos lá, vamos fazer aqui, vamos entrar aqui nas respostas de sábado. E o que a gente tem hoje aqui no plano de fundo? O pessoal falou, pô, mas você só coloca a Sist1, Polivox 5000, Signus 1800 lá, um conjunto de Signus top, se você não sabe do que estou falando, assiste os outros vídeos lá, sempre aparece alguma coisa de fundo e apareceu todos os top da Signus, da Gradiente e da Polivox. Então eu resolvi colocar aqui o básico, né? Então se você tivesse uma grana e fosse numa loja lá em 1981, 82, entrasse numa loja e falasse assim, eu quero um som, um equipamento de som, o que o vendedor ia te oferecer? Eu te oferecer lá um 3 em 1, daqueles National, Sharp, Ico, não sei se nessa época ainda tinha para vender, mas acho que sim, ou alguma coisa similar. Aí você falaria assim, não, eu não quero um 3 em 1, eu quero um System modulado. Aí o cara ia te oferecer lá um Compo ou então um S126, que é o top, não, mas não tem todo esse dinheiro. O que a pessoa ia te oferecer? Um System 96. E por que um System 96? Porque o System 96 é o básico, é o mais simples dessa geração, é o mais simples. Já usei esse equipamento como plano de fundo de um outro vídeo, vou deixar esse vídeo aqui na descrição, justamente falando sobre o System 96, o 106, o 126 e os Polyvox. Na verdade esse vídeo se chama Os Mini Hacks, tanto os Polyvox, eu mostrei, como os Gradiente. Vou deixar aqui na descrição ou no card aqui, assiste esse vídeo que é interessante, eu usei esse equipamento como plano de fundo. Então lá, se você tivesse um dinheirinho legal, você compraria o S96. Então aqui você tem um System 96 completo da linha Gradiente. E aí, só por curiosidade, o pessoal que acompanha esse canal normalmente gosta desse tipo de curiosidade, aqui você poderia dar sorte numa coisa. Exemplo, se você comprasse qualquer System 96 que você comprar, esse equipamento aqui é um equipamento original de fábrica, saiu, a pessoa comprou aqui, tudo do jeito que está aqui e recebeu em casa. E aqui a pessoa acabou ganhando um detalhe. Aqui em vez de vir as caixas do System 96 mesmo, que é aquela caixa simples, sem acabamento, a gente tem uma Master 56, que é o que? Uma caixa com divisor, com divisor, com regulagem e com acabamento igual de uma Master 78. Então a pessoa que comprou esse equipamento aqui acabou levando sorte na época de comprar um System 96 com uma caixa com acabamento de melhor qualidade. Bom, mas vamos deixar de enrolar e vamos para as perguntas, tá? Opa, deixa eu colocar aqui. Beleza? Então um System 96 com a caixa Master 56, para você ter uma ideia. Então vamos lá, umas perguntas aí. Que é para isso que a gente está aqui, né? Para esse vídeo. Vamos lá. Ah, mais uma outra coisa. Ainda estou com o meu WhatsApp procurando aquele pessoal lá que eu sempre comento, né? O pessoal de São Paulo, o pessoal que tinha um som lá em Sinop. Se você estava conversando comigo sobre um som de Sinop, me adiciona no WhatsApp e me manda uma mensagem para a gente voltar a conversar. O rapaz lá de São Paulo que tem uma assistência técnica que me doou uns botões e queria me vender um par de alças, também estou procurando para a gente fechar negócio nas alças, tá? E o Tony aí de São Paulo também, se puder me chamar no WhatsApp aí, eu agradeço. Vamos lá. Agora sim, vamos para as perguntas. Quantos aparelhos você tem? E as marcas? Quantos eu tenho? É difícil de dizer. Tem bastante coisa, né? O pessoal que acompanha esse canal sabe. Sei lá, 4H2, 13PM 5000, 2A1. Então se for ver, tem muita, muita coisa. E as marcas? Marcas tem variado. Tem Sansui, tem Marantz, tem Gradiente, tem Polyvox, tem Micrologic, tem Quasar, tem Signus. Que mais? Signus tem... Que mais? Bom, tem que olhar. Tem o Sony, tem o Tiac. Que mais? Tem o Marantz, já falei. Tem várias marcas. Então tem vários equipamentos aí. Bom, vamos lá. Sony TCK690. Qual a sua opinião? TCK. Estou tentando lembrar. Mas pelo código já é equipamento moderno. Preto. Eu acho que eu sei qual é o equipamento. É um equipamento preto, né? Com toca-fita só, não é duplo pelo modelo. E se eu não me engano é três cabeças esse tape. Bom, na teoria seria um belo do equipamento. Três cabeças, Sony, uma marca boa. Mas eu infelizmente nunca tive um equipamento para pegar e testar. Então eu não posso dizer nada. Mas assim, o pedigree desse equipamento parece ser um pedigree bom. Um equipamento legal. Mas não posso dizer com certeza se ele é um belo do equipamento ou não. Isso infelizmente não. Vamos lá. Rolo bom, 10 polegadas para uso em casa. Bom, hoje em dia é difícil de eu te dizer assim qual comprar. Por quê? Porque você tem que comprar o que aparecer. Hoje em dia está assim, né? Até vou postar um vídeo aí mais para frente. Vou comentar algumas táticas aí de como tentar encontrar equipamento. Bom, isso vai ficar mais para frente. Se você vai... Acompanhe o canal. Se inscreva. Ative o sininho que você vai ver. Então, rolo bom, 10 polegadas para uso em casa. E você vai ter que comprar o que aparecer. Por quê? Porque está difícil. Hoje em dia você pega um Pioneer aí que o pessoal anuncia por 15 mil reais. Pega, sei lá, um Revox. Se você pegar um Revox aí, o caso que vai anunciar, sei lá, 15, 20 mil reais. Então, se aparecer um Akai aí baratinho. Porque hoje um Akai 4.000 dB simples, o pessoal já perde 2. GX 2, 2,5. GX 2, 2,5. Então, é difícil, cara. Difícil. Você vai ter que comprar o que aparecer. Uma opção, no caso, para você seria que é um equipamento que não pegou tanto preço ainda. Mas o pessoal já está pedindo. O cara, na minha época, era bem barato. Seria os R32. Perdi a marca agora. Tascan. Os Tascan R32. Não é tão antigo, já é um equipamento mais moderno. Mas ainda você encontra por um preço acessível. Tem o 32, que é 2 canais. E tem o 34, que é 4 canais. Então, ainda você encontra esses equipamentos por um preço legal. Mas, infelizmente, para mim, te dar uma informação exata. A gente teria que ir lá. Uma coisa que eu gostaria de fazer. Gostaria de ajudar as pessoas a comprar e tudo mais. Fazer lá um grupo do WhatsApp. Juntar as pessoas. Mas eu não posso perder meu tempo com isso. Então, teria que ser pago. Sendo bem curto e grosso. Teria que ser pago, no caso. Seria, digamos assim, você paga uma taxa, entra no... Até uma ideia, né? Você paga uma taxa, entra no grupo do WhatsApp, fica lá e pede minha ajuda. Ó, preciso comprar um daquele rolo. Beleza. Vamos entrar no Mercado Livre. Vamos ver o que tem para venda. Ah, tem esse. Esse aqui o cara disse que está com defeito. Então, pula fora. Vamos para outro. Vamos para outro. Entendeu? E eu poderia te ajudar e comprar. Mas eu não posso... Esse tempo que eu perco, às vezes, ajudando uma pessoa... E é por isso que eu vou responder de uma outra maneira, um pouco mais grossa, até uma outra pergunta aqui. Mas teria que ser... Teria que ser... Como é que posso dizer? Teria que ser pago, tá? Então, não tem como fazer. Então, vou enrolar mais um pouco aqui e não tenho o que te dizer sobre o deck de rolo das 10 polegadas. Teria que comprar o que aparece no mercado de oportunidade. Continuando. Aqui, ó. Qual o meu celular? A pessoa simplesmente perguntou. Eu só estou respondendo porque tem uma interrogação. Qual o meu celular? Meu celular é um Samsung A01, que eu acabei de comprar. O pessoal que conhece sabe. Esse é o meu celular. Agora, se você quer o número do meu celular, aí fica difícil. Entendeu? Como eu disse, não tem como dar uma assistência. Se eu for passar meu telefone para todo mundo e todo mundo me pedir uma assistência, eu fico o dia inteiro no celular e não trabalho. Não gero. Não gero. Não ponho o feijão e arroz na mesa de casa. Entendeu? Então, normalmente, eu passo no celular para quem está querendo vender equipamento. Só. Mas se você tem alguma outra sugestão e está precisando do meu celular, me chama. Aí, vamos ver. Quem sabe. Mas me diz qual é o assunto antes. Continuando. CI da DD sem quê? Onde encontrar? Depende do CI. Se for aquele pequenininho, ele encontra, eu acho. Agora, se você está falando do CI de comando, que é aquele grande, tinha algumas pessoas vendendo e tudo mais. Mas se algum técnico te disse... Cara, às vezes é uma coisa assim complicada. Se algum técnico falou assim para você... Ó, é esse CI que está com o problema. Eu pegaria esse equipamento e levaria para um outro técnico. Por quê? Sabe aquela pessoa que às vezes não consegue achar o defeito? E esse 100Q e 200Q é comum acontecer isso. Tá? Eu estou com um aqui me batendo. Num 100Q há, sei lá, dois anos. Tentando resolver o problema dele. Não é o integrado principal. E ele fica flutuando, fugindo, fugindo. Pode ser... Tem pó, tem que trocar todas as peças da placa. Voltando ao teu assunto. Então, se algum técnico for para você... Ó, é esse CI, compre outro. Por que ele te falou para você comprar um CI? Porque é muito difícil de encontrar. E aí ele não está sabendo consertar e está pedindo para você comprar o CI para, tipo, descartar. Você entendeu? Então, antes de comprar o CI... Porque muita gente acaba comprando o CI e não é o CI. Tá? Então, faz o seguinte. Manda para um outro técnico e vê qual é a opinião de um outro técnico. Porque você acaba comprando um CI aí que o pessoal pede caro, vai colocar no teu equipamento e não é o CI. Porque às vezes pode ser até o oscilador lá, né? O cristal. Então, cara... Primeiro veja se realmente é o CI que você está precisando. O CI grande, né? Para você poder arriscar um dinheiro bom. Agora, se for os pequenininhos, dá para comprar e arriscar e tentar trocar para ver. Mas os pequenininhos eu acho que é de áudio, né? Nem é de rotação. Então, não sei. Encontra o CI, encontra. Mas você tem que ter certeza que é ele que é o problema, tá? Essa é uma dica que eu dou. Aqui, ó. GX-4000. Está rápido. E o capacitor quente... Pode ser esse o problema? Pode ser. Pode ser. O meu GX-4000, ele também... Eu já tive que trocar o capacitor. Mas eu troquei o capacitor de um GX... Eu tinha uma carcaça de um GX-4000D. Passei o capacitor para o meu GX-DB. Só que ele continua com alguns detalhes ali ainda. Eu estou pensando em comprar um capacitor novo também. Se você não vai encontrar o capacitor... Quem está assistindo esse vídeo aí, dá um auxílio aí no capacitor do GX-4000DB. Para quem... Os técnicos que acompanham aí, que tem sempre gente que comenta sobre isso. É que você não vai encontrar lá exatamente a capacitância do original. Você vai encontrar uma outra capacitância. Que você pode colocar no lugar, entendeu? Então, se você ficar se batendo a cabeça naquele número específico que está lá naquele capacitor... Você não vai encontrar nunca o capacitor. E se você encontrar, alguém vai pedir uma fortuna. Sendo que você pode colocar um outro capacitor e funcionar normalmente. E é isso que eu vou mais para frente e vou ter que fazer no meu, tá? Então, agora, ele estar rápido por causa do capacitor, eu acho difícil. Difícil. O que pode ser que ele esteja rápido? Não é correia. Porque o GX-4000, ele é tração de polia. Então, você teria que tirar lá, fazer uma limpeza nas polias. Ver se o teu pit roller está bom. E se ele está muito rápido, veja se não é um... Às vezes, as pessoas bobeiam, vou falar a verdade. Bobeiam por besteira. Exemplo. Ah, liguei meu GX-4000 e ele está rápido. Só que você não sabe que se a tua fita for gravada em uma outra rotação, você tem que tirar o pininho, puxar e aí ele volta a tocar lento. Então, verifique primeiro se você está fazendo a coisa certa. Se você está escutando o teu equipamento na rotação correta. Ah, não. É só um pouquinho que ele está mais rápido ou só um pouquinho que ele está mais lento. Então, aí é problema. Agora, se você está muito mais rápido ou muito mais lento, às vezes você está bobeando. Mas, para te dizer se realmente é o capacitor que está fazendo o motor girar mais rápido, não sei o que dizer. Teria que trocar o capacitor para verificar depois. O problema desses equipamentos é que você não tem muito o que fazer. Se estiver muito rápido, não tem o que fazer. Vai trocar o motor? Não dá. Vai trocar a polia? Não sei se acha. Vai trocar o pit roller? Não sei se tem. Então, é difícil, cara. É bem difícil mesmo. Vamos lá. Técnico de confiança para mexer no meu PM5000 em Curitiba. Bom, eu posso te indicar um técnico de confiança. Me chama aqui nos comentários que eu vou te passar meu telefone. E posso te passar lá o técnico que mexe para mim. Só que por que eu não gosto? Eu vou batendo de novo na mesma tecla. Por que eu não gosto de indicar ninguém? Porque, vou ser bem sincero, existem aqueles técnicos que é para mexer nisso aqui. No receiver. Ok? Existem técnicos que é para mexer no tape deck. Existe técnico que mexe bem no toca-discos. Então, esse técnico pode te servir por quê? Porque ele mexe meio amplificador. Então, se o seu amplificador tem algum problema, às vezes a pessoa se bate por causa de um componentezinho, ele vai lá, substitui o componente e beleza, por uma coisa equivalente e tudo mais. E, às vezes, a pessoa fica se batendo por causa do número lá do componente e não acha e não conserta. Aí, se você fala assim, não, mas eu quero consertar o meu tape também junto com ele. Aí, eu já não levaria. Você entendeu? Tipo, estou sendo sincero. Eu mesmo consertaria o tape. Então, existe técnico para tudo. PM5000, esse técnico que consertou o meu... que fez aquele... que deu aquela geral no meu 15, 60, vídeo aqui na descrição ou aqui no card, ele é bom para isso. Então, ele arruma amplificador muito bem e tudo mais. Então, acho que no teu PM5000 valeria a pena. Agora, se você quer manter a originalidade do teu PM5000, não quer trocar LED, não quer mexer na parte de visual dele, peça para ele só arrumar o amplificador. Porque queimou uma lâmpada, ele vai meter LED na hora. Não vai nem pensar. Nem precisa estar queimada a lâmpada. Eu já vou trocar por LED. Você entendeu? Então, tipo, você tem que saber conversar com ele e discriminar exatamente o que você quer que ele faça. Arruma o amplificador, mas não mexe no aspecto. Beleza. Agora, se você não se importa em pôr LED, então, dá para ele lá que ele vai pôr LED. Então, beleza. Cone do falante. Papel ou plástico? Na verdade, você falou carbono, né? Mas acho que você está falando de polipropilênio, né? Bom, o que eu vou te dizer? Papel ou plástico? Eu prefiro papel. Toda vida, toda vida e em toda hora. Por quê? Porque é simples. Você faz isso aqui, você tem uma acústica. Agora, se você fizer isso aqui, é outra acústica. Entendeu? Então, ó. Papel. Se eu pegar uma... Espera aí, quer ver? Só um pouquinho. Estamos com o tempo, porque tem pouca pergunta. Vamos lá. Papelão. Plástico. Aí, você vem para perguntar assim, qual você prefere? Eu prefiro papel, tá? Não é... Como é para dizer? Não é tanto pela acústica e tudo mais, mas você percebe que o papel, na minha opinião, ele tem uma ressonância mais gostosa. Você sente que ele... Entendeu? Por ser papelão, por ser papelão, né? Então, é a mesma coisa uma caixa. A pessoa fala assim, por que que a Gradiente fazia um caixa deglomerado? Na minha opinião, por causa da acústica. Entendeu? Você pegar essa caixa aqui, Master 55, não toca nada. Você não vai nem perceber. Mas, então, vamos pegar uma diferente. Vamos pegar, sei lá, uma Master 200, tá? E ela é deglomerado. Aí, você vai lá, faz DMDF, eu duvido que vai ter a mesma acústica. Duvido que vai ter a mesma acústica. Não vai ter a mesma acústica. Então, quando você pega um material que ele não é compactado, exemplo, o acrílico ou o plástico, que ele é totalmente compactado, digamos, ele não tem fibra, né? Então, ele não tem fibra. Agora, você pega um equipamento com fibra, parece que ele... A ressonância corre, assim, por ele. Sabe como? Agora, quando ele não tem fibra, você bate e corre rapidinho. Tá? E quando tem fibra, parece que segura. Acho que eu tô tentando... Acho que dá pra entender o que eu tô querendo dizer. Então, o papelão, na minha opinião, ele tem uma acústica melhor. Então, se eu bato aqui, ele... Ele corre aqui, a ressonância. Agora, você pega o plástico, corre rapidinho, tá? Então, é essa a diferença, na minha opinião. Então, por isso que eu falo que essas caixas são feitas de aglomerado por causa da acústica. Então, eu prefiro fazer de MDF do que de... de naval, tá? Então, eu prefiro papelão, tá? Agora, você tem que escutar outras opiniões, outras pessoas falando, alguém que estudou engenharia acústica e tudo mais, aí alguém pode falar, não, o plástico, né, o polipropilênio é melhor. Aí, não sei, não sei. Eu, na minha opinião, o papel é melhor. Vamos lá. Perdi aqui as perguntas, agora. Opa! Desarmou. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou tocar aqui. Continuar. Pode deixar ele bonitinho, girandinho aqui. Né? Bacana. Esse comércio também é bacana. Eu gosto dele. Então, vamos lá. 2, 4, 6 ou model 160. Então, o que que eu posso dizer? Ah, eu tenho em casa um som que eu vou chegar em casa, tá? Vou curtir um vinil, 2, vinil, 3, né? Ou então, no final de semana, curtir, sei lá, 3, 4 horas de música, eu vou, eu iria no 2, 4, 6, tá? Porque ele tem uma acústica mais melhor, o som é mais gostoso e tudo mais. Mas agora, se você quer fazer o seguinte, ah, não, eu quero, eu tenho um, aqui na minha, no meu condomínio, eu tenho um salãozinho de festa, eu quero de vez em quando botar um proficador lá e ficar o dia inteiro tocando, tocar um casamento, eu vou no 160. Aí você me pergunta assim, mas por quê? Ah, um esquenta mais que o outro? Não, o 160 esquenta a mesma coisa, mas na minha opinião, na minha opinião, o 160 é um equipamento mais confiável que o 2, 4, 6, tá? O 2, 4, 6, ele pode te deixar na mão a qualquer momento, na minha opinião, tá? E não pelo aparelho, mas às vezes por você não estar sabendo usar, né? Então você pega um 2, 4, 6, eu sempre falo isso nos vídeos, 2, 4, 6, novo, sempre teve na casa da pessoa lá um par de caixa, ficou 40 anos lá, tocando bonitinho lá no parzinho de caixa, aí chegou a empregada, ah, me dá esse som, patroa, dou, dá, aí cai na mão do filho da empregada, não tô, não tô sendo preconceituoso, pelo amor de Deus, não vamos ficar com esse negócio de preconceito, isso aí, né? É um outro assunto, mas tudo bem, mas então, ou então pra vizinha, tá? Então vamos lá, ah, vizinha, se me dá esse som, me dá, aí cai na mão da vizinha, do filho da vizinha, daí o filho, pô, esse amplificadorzão aqui vai tocar o meu som que eu tinha no carro, né? Então eu vou colocar esse amplificador, agora vou pegar minhas caixas que estavam no carro, vou ligar nele, um segundo queimou, entendeu? Então tipo, 2, 4, 6 ou 160, 2, 4, 6 você quer ter um equipamento pra você usar em casa, com qualidade, escutar dois discos com volume razoável, 2, 4, 6, quer um equipamento mais confiável, que você possa levar pra algum lugar, tocar, fazer alguma baguncinha, alguma coisa, 160. Potências da marca Ciclotron, DX ou DBS? O que que eu acho? Cara, Ciclotron, puxa, é que na Ciclotron assim, a pessoa não conhece, mas você tem Watson, Ciclotron, e tinha mais uma outra marca que eu não me lembro agora, Ciclotron, Watson, e tinha mais uma, não me lembro qual, tá, então são divisões da marca, Ciclotron é o início, depois eles montaram a Watson, então, cara, isso aí só serve profissionalmente, pra banda, isso aí, você quer usar em casa, uma potência dessa, não dá, eu não gosto, o som é horrível, já tive uma DBS 6000, se eu não me engano, então você vai usar lá num parzinho de caixa de 15, quase chega a arrebentar a caixa, mas cara, o som é estranho, seco, né, então você pega um PM 5000, e põe lá, ou uma H2 nessa mesma caixa, você vai sentir um pouco, um som bem melhor, na minha opinião, do que qualquer potência da Watson, agora você fala assim, não, eu quero usar profissionalmente, aí você pode comprar, uma potência Watson, porque é uma potência barata, né, não é tão caro, e vai te responder aí, no teu evento, e tudo mais, apesar que tem muitos problemas, né, eu me lembro que tinha muito problema na linha Tip, então a Tip tem Tip 3000, porque você que não conhece, da linha profissional, da Watson, ou da Cyclotron, então a linha Tip, tinha Tip 3000, 5000, aí as pessoas compravam essas potências, e na hora da manutenção, era um Deus nos acuda, para fazer manutenção, isso daí, Tip 5000, 3000, entra lá naquele canal, que eu sempre comento, né, o pessoal até reclama que eu tiro sarro dele, não é que tira um sarro, é só comentando, mas entra lá naquele canal, né, o pessoal que acompanha o meu canal, sabe de quem eu estou falando, entra lá, você vai ver lá, ele metendo pau em Watson, em sei lá, qualquer outra potência, que ele mexe lá, ele vai meter o pau lá, e vai transformar em 2 milhões de watts, em 2 ohms, então entra lá, assiste lá um pouco, se você gosta de potência profissional, assiste lá um pouco, aquele, é, pô, parou, viu, espero que não tenha gravação, não, não está, então assiste lá, aquele canal, que você vai entender um pouco, sobre potência profissional, então é isso aí pessoal, acabou as perguntas, como eu disse, semana passada, eu fiz um vídeo de improviso, e aí, poucas pessoas assistiram, vou deixar esse vídeo aqui, se puder assistir lá, para me ajudar, poucas pessoas assistiram, e poucas pessoas fizeram perguntas, então tem poucas perguntas, e por isso mesmo, que eu dei uma enrolada aqui, mas é isso aí, então se você tem pergunta, para a semana que vem, deixa aqui no, no quadro de comentários, deixa a tua pergunta, né, pergunta relativa a, a som, né, não adianta fazer perguntas, sobre outras coisas, deixa a tua pergunta, que semana que vem, eu respondo, se você tem alguma crítica, com relação a, a esse tipo de vídeo, e tudo mais, deixa aí também, que eu vejo, que mais, se tem algum comentário, deixa aí, ah, e outra, se você gosta das lives, de domingo, eu posso fazer live, amanhã, ou soltar um vídeo, ou não fazer nada, deixa um comentário, o que você acha das lives, para você que não assistiu, assiste alguma das lives aí, a gente fala sobre isso daqui mesmo, só que não presencial, porque um System 96, gradiente, de 1982, a gente pode ter presencial, olha aqui, Systemzinho, toca discos, tape deck, receiver, o par de caixa, que você já percebeu, que é Master 5.6, isso aqui, a gente pode ter presencial, ou até mesmo, nos outros vídeos, de perguntas aí, uma linha 5000, uma linha System 1, um PA 1800, uma linha 1800, o que mais, semana que vem, talvez eu mostre, eu faço um vídeo, com o fundo, do Exotec, H2, sei lá, um receiver Manus, um receiver Samsung, isso a gente pode ter, mas tem equipamentos, que eu mostro nas lives, que só, em catálogo, as pessoas vem e falam assim, ah, você fica mostrando catálogo, eu quero ver o som, só que tem equipamento lá, que eu mostro o catálogo, que você nunca, vai ver um equipamento desse, aqui no Brasil, nunca vai ter a oportunidade, de olhar para ele, com certeza, olha lá os vídeos, que você vai ver os catálogos lá, então é isso aí, valeu.